Olá galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, só que para continuar a nossa série de Resident Evil Revelations 2, do episódio extra, o conflito, e bora lá, mano. Beleza, bora lá, mano. Da hora essa câmera. Como assim eu trouxe eles até aqui, velho? Vamos lá matar os zumbis então, mano. Nossa, a trilha sonora está bem frenética, velho. Estou ficando com medo, velho. Ó, zumbi vindo já. Ai, caraca. Ai, mano. Estou mal de mira, hein. Estou mal de mira, velho. Ai, caraca. Nossa, mano. Protege aí, cara. Eu estou sem munição. Ferro. Maldito. Boa. Esqueci que a moira tem esse pé de cabra, velho, que é muito melhor. Ai, o grandão. Estou sem munição, velho. Estar vindo zumbi assim, igual uns loucos, mesmo. Corre aí, maluco. Carrega, recarrega. Putz, tem mais um grandão vindo, mano. Nossa, que tenso, velho. Só falta ver aqueles invisíveis agora. Não falta mais nada. Vai, tiozão. Atira nele aí. Não posso tirar na cabeça, pois acho que não adianta, né, por causa dessa máscara dele. Correu? Correu. Não gastem as balas. É, mano. Dá munição aí, velho. Velho maldito. Vamos ver se tem munição aqui em cima. Mano, está vindo mais zumbi. Acho que eu preciso sair daqui, velho. Vai dar uma pancada só. Nossa, velho. Essa moira está muito bolada. Ai, caraca. Ah, não. Vai explodir. Caraca, mano. Velho, que bagulho tenso. Errou, babaca. Vai, mano. Protege aí, velho. Fazer uma pancada aqui mesmo, mano. É o grandão aqui? Não. Ai, vai, vai. Está revivendo, está revivendo. Boa. Ai, mais um grandão. Caraca, mano. Que bagulho tenso. Mano, estou sem munição, velho. E agora eu vou bater esse grandão aqui? Sem munição. Acho que eu preciso sair daqui, velho. Eu acho que eu não posso ficar aqui. Vamos vazar, então, velho. Vamos ver se achamos munição por aqui. Munição, velho. Aqui, ó. Munição. Boa, caraca. Dez munições. Que droga, velho. Tem mais munição aqui, ó. Eu acho que eu preciso matar esse cara, né? Esse grandão, mano. Peguei despingado. Vamos matar esse cara. Ou será que se... Eu deixar ele vivo, não vem mais zumbis. Vamos ver, velho. Ó, mais munição aqui. Vou aproveitar esse tempo para recarregar. Recarregaram, ó. Garfo explosiva. Tem mais munição aqui, ó. Boa, pessoal. Automática. Ô, velho. Atira no cara lá, mano. Você tem bastante munição aí. Vamos lá. Peguei esse bichão aqui. Aê, bichão. Recarregando aqui, mano. Morreu, né? Maldito. Caraca, finalmente, hein? Como passamos para o outro lado aqui agora? Aê, boa. Ó, tem um que vai explodir ali já. Não estamos indo lastrar a hora que o rap vem assim. Boa. Tem munição aqui, não. Ixi, tem tempo agora. Agora lascou, velho. Pegue a arma especial. Vamos lá. Tô vendo um grandão ali já, hein, mano? Cadê essa arma especial? Vem aqui, mano. Vou na mão com você. Morreu? Morreu. Caraca, por outro lado. O grandão tá vindo, mano. Não tem esse tempo, né, ainda. Pra ajudar. Acabou a munição. Morreu, morreu. Não tenho mais nada de munição, velho. Zerado. Vamos lá pegar essa arma especial. Ó, tem munição aqui, velho. Um rápido, Moira. Ó, bem intenso, hein, velho. Esse episódio aqui. Tem um explodidor ali, explodidor. Sei lá se esse é o nome dele. O velho podia atirar nele, né? Eu não tenho munição. Só tenho munição de 12 aqui. Desperdiçar mesmo nele. Vai, mano. Explode aí, maluco. Ai, caraca. Sai fora. Vai, mano. O cara vai explodir. Boa. Tem uma munição e tem um grandão ali. Tem um explodidor ali. Tentar explodir esse bicho aqui. Não. Ah, ele enche muito rápido, velho. Não estou vendo nada, mano. Boa. Vai, tiozão. Atira nesse cara aí. Posso descer aqui? Não. Vou vazar. Vamos vazar, tiozão. Vamos vazar e procurar munição por aqui. Aqui não tem munição. Não tem como descer. Pro outro lado, velho. Onde está essa maldita arma, mano? Boa. Aqui tem mais munição. Mano, muito pouca munição. Esse bicho está vivo. Certeza. Mais um vivo ali. O porno. Acho bom recuperar minha vida ou não. Vou recuperar. Beleza. Nossa, a moira está matando rápido os bichos, hein? Vamos ver por onde. Tem uma cobra aqui, velho. Essa arma especial, será? É, acho que é, hein? Só que eu vou trocar aqui pela... Ah, vou trocar pela luz, velho. Ó, o grandão está vindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tenho mais tempo, então de boa. É, eu estou trocando de arma, velho. Vai, tiozão. Atira nele, mano. Morreu já. Ó, mais um bicho aqui. Boa. Espera aí. Deixa eu trocar a arma certa aqui, velho. Deixa eu usar a luz para pegar a munição aqui. Tem alguma coisa aqui. Cadê? Bom, sumiu. Tá. Toma essa na cara, velho. Você está cego. Sai fora. Boa. Mais um ali, mano. Deixa eu trocar rápido aqui. Beleza. Vamos, velho. Atira nele, velho. Esse cara só atira quando atira, mano. Corno. Nossa, essa é a arma especial, velho. Essa 12, velho. Morreu, morreu, morreu. Nossa, velho. Está vindo muito zumbi. Cadê? Eles vão subir por onde aqui? Ah, descemos, ó. Eles vão subir por ambos lados. Cadê eles? Mais um pouco. Mais um pouco. Ah, vou explodir essas paradas aqui, mano. Sem dúvida. Sobrevivem e elimine todos os inimigos. Tá. Boa. Vamos, cara. Me ajuda, cara. Precisa me ajudar. Boa. Isso daqui eu não preciso nem atirar nele. Beleza. Está revivendo o bicho aqui, velho. Vou ficar esperto aqui, ó. Beleza. Morreu, morreu. Só que eles estão renascendo, velho. Vou pegar a munição aqui. Pô, bem tenso, hein, velho. Esse episódio extra. Tá, vou ficar aqui, ó. Pelo menos aqui eu consigo ver de onde eles estão vindo. Só recarregar minhas armas. Ó, está vindo um que explode ali. Ah, mano. Explode aí, velho. Boa. Boa, mano. Caraca, de onde você veio, bicho? Esse grandão eu vou usar a parada para explodir ele, velho. Ah, vai explodir, vai explodir. Nossa, de onde desceu? Nossa. Nossa, tem quantos? Olha quantos tem. Caraca. Mano. Nossa, velho. Que apelação. Isso é o que aconteceu. Recupera, rola no chão. Para de jogar fogo, maluco. Caraca, tenso, hein, velho. Que tenso. Aí, ó. Matou o amigo dele. Sei lá, se é amigo também, né? Será que vai acertar neles? Não, em mim não. Aí, escapei. Boa. Falta só esse daqui agora, velho. Não, não, não. Corno. Me ajuda, cara. Me ajuda, velho. Não tenho mais vida. Não tenho mais munição. Não tenho mais munição de nada. Surge uma munição aqui. Nossa, de pistola a munição. Sacanagem. Isso de vida, velho. Vamos ver se eu acho vida por aqui. Caraca, estou muito zoado de vida. Ah, não. De onde veio esse bicho? Nossa, velho. Mentira que eu vou morrer. Não tem vida por aqui. Ferrou, velho. Ferrou. Agora ferrou. Aí, achei. Caraca. Que sorte. Boa. O bicho está vindo, hein, velho. Beleza, achei mais vida. Vamos matar esse bicho aqui, velho. Está enchendo meu saco já, mano. Eu acho que nós estamos ganhando. Boa, morreu. Não vou conseguir sair, velho. E aí, acabou? Nossa, está vindo mais. Sim, bem, ele pode levar para ir. Cadê eles? Eu ouvi barulho, velho. Cadê? Aqui, ó. Boa. Toma essa, maluco. Aí, grandão. Ah, velho. De onde você saiu? Nossa. Mano. Que embaçado. Nossa, eu estou morrendo. Ah, eu posso usar. Boa. Velho. Que bagulho apelão, mano. Na moral. Não tenho mais munição. Não tenho mais munição. Vamos pegar esses daqui, então. São mais fáceis. Corno? Como você me acertou? Tá, agora ferrou, velho. Agora preciso de munição. Tentar correr para cá. Para cá. Vamos, vamos. Vamos ver se voltou munição aqui. Não. Vai, cara. Atira neles, mano. Velho, estão vindo por hordas, né? Que tenso, velho. Tá, acabou minha munição. Zerou minha munição. Atira. Ah, tem isso daqui, ó. Boa, mano. Tá vivo ainda esse corno. Vamos ver se tem munição para cá. De munição. De ser zerado de munição. Não, nossa. Não surgiu munição ainda aqui. Ferrou, velho. Isso é na mão. Corno. Corno. Faltam sete. Ah, um grandão. Ah, por aqui. Tem um grandão por aqui. Ah, não. Errou. Nossa, tem muito bicho aqui, velho. Nossa, que apelação é essa. Na moral, velho. Os caras estão apelando muito, mano. Eu não tenho mais vida agora. Agora eu não tenho mais vida mesmo. Puta, eu ainda desperdicei uma parada ali. Agora ferrou. Sem munição e sem vida. Ferrou, velho. Agora ferrou de vez. Mano, atira neles. Tem que atirar neles. Senão não vai dar. Trazer eles para esse lado. Mano, eu corro. Mano, eu não sei o que eu vou fazer. Não tenho mais munição. Não tenho mais nada aqui. Passei. Beleza. Ficar correndo para o lado e para o outro até surgir munição aqui. E se surgir, né? Porque ela está cansada já. Mano, não tem munição. Ferrou, mano. Como eu vou matar esses bichos? Sem munição? Aí, vai matar. Estou pegando fogo. Estou pegando fogo. Caraca. Tomar mais um morro. Eu morro, eu acho, hein? Nossa, estou muito zoado, velho. Não estou nem correndo mais direito. Caraca, tem que aparecer vida aqui. Não é possível, mano. Não é possível. Eles estão correndo bem, esses bichos também. Não tem vida, velho. Caraca. Tenso, velho. Está escondido aqui, ó. Sei lá se eles vão se matar ou não. Esperar um acertar o outro ali. Corre, corre, Moira. Corre. Mano, tinha que surgir munição. Aqui é ouvida, velho. Na moral. Está bem zoada já, Moira. Ah, eu tenho vida aqui. Só que não dá para usar. Aquela outra não dá para usar. Vamos pegar esse bicho antes? Putz, fora que eles estão correndo muito, velho. Caraca. Corre, Moira. Corre, corre. Eu tenho munição, mas não para essas armas. Faltam três só, velho. Olha que são dois grandões. Eu estou sem vida e sem arma. E não tem. Não aparece munição aqui. Que tenso, velho. Esses caras estão correndo muito, mano. Vai, atira um no outro aí, velho. Faz favor, mano. Vou pegar esse zumbi aqui. Tá, um eu peguei. Um eu peguei. Eles não se matam, mano. Tentando fazer um atirar no outro. Ah, eu vou pegar fogo. Vou morrer. Agora eu vou morrer. Agora eu acho que eu vou para o saco, hein. Isso, soba aí. Corre, corre, Moira. Ela não está nem correndo mais, velho. Morri. Caraca, mano. Que bagulho difícil, velho. Na moral, mano. Não tem como, velho. Eu matar os caras sem munição, velho. O problema é agora, velho. Onde eu vou voltar? Se eu voltar nessa última horda, não está beleza. Mas pelo menos eu vou ter que fazer tudo de novo. O problema é munição, né, velho. Se eu tivesse munição, eu conseguiria ganhar deles. Fácil até. Só que sem munição, velho. Fica impossível, velho. Olha o que eu tenho de munição. 20, 9, 0 de 12. Vou matar esses bichos na mão de novo. Esses bichos também estão me dando muito dano, velho. Esse velho não me ajuda. É um bosta. Olha, velho. Vamos, velho. Atira neles, velho. Ai, meu Deus, viu, mano. Saudade do Barry. O Barry pelo menos ajudava. Vou ter que dar um tiro nesse bicho aqui. Boa. Agora vieram os dois grandões aqui. Vou tentar matar esses dois grandões. Na mão, velho. Tá, eu vou tomar uma. Ah, eu tinha que ter matado ele agora, hein. Atira nele, velho. Vai, vai, vai. Enfinca. Enfinca no outro também. Boa, velho. Não morreu. Ainda é resistente. Tá, agora vem os oito finais, né. Os oito últimos. Será que eu recupero a vida agora? Eu espero um pouco, hein. Ó, tem bicho já aqui. Vamos, velho. Me ajuda, velho. Recuperar minha vida, velho. Boa. Acabou, né. Vamos, velho. Atira neles, velho. Boa. Agora são os grandões. Tá, já vieram aqui, ó. Eu tenho duas bombas ainda para eles, velho. Tem dois grandões e um normal. Vamos lá para o outro lado. Pelo menos agora eu tenho munição e tenho duas bombas, velho. Não estou tão bem de vida, né. Estou um pouco vermelho ali do lado. Mas de boa. Vamos tentar. Eu tenho três vidas ainda. Acho que é isso, né. Vamos lá, mais um. Boa. Ó, um já foi. Tira nele, velho. Tira nele, velho. Acabou a munição. Agora ferrou, velho. Pelo menos um morreu, velho. Falta só o outro agora. Nossa, onde veio essa bola de fogo dele? Vamos matar esse zumbi antes? Olha que esse grandão corre muito, mano. Se eu separar ele do zumbi, ó. Eu tenho três de vida. Três tentativas, então, né. Vou tentar pegar o zumbizão lá. O zumbi normal, né. Depois pegamos o grandão. Não sei como vamos conseguir pegar esse grandão. Ou se velho maldito não atira. Vai, zumbi. Vem aqui, velho. Vem rápido. Esse zumbi também é lerdão, mano. Vem, zumbi. Seu bosta. Tomei, hein. Tomei. Tomei fogo. Pelo menos o zumbi morreu. Só falta esse grandão agora. Se eu tô muito mal de vida. Ai, caraca. Sem munição nenhuma. Bom, vou morrer de novo, né. Provavelmente. Não vou morrer lutando. Vou escondido, não. Tá, esquema é isso. Vou dar uma pancada nele e sair fora. Vai, cara. Atira nele, mano. Que raiva desse velho, mano. Na boa. Tomei. Levanta, levanta, levanta. Estou muito zoado, velho. Esse velho não atira nele, mano. Vai, bem feito, velho. Morre. Aê, mano. Consegui. Seu maldito corno. O que você está pensando? Você destruiu tudo que nós podemos. Pela a boca, velho. Para de falar, mano. Você me encheu o saco, já. E agora? Boa, mano. Finalmente, velho. Beleza, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Esse foi o segundo vídeo aí do episódio extra da Moira. O Conflito. E acredito que no próximo vídeo nós vamos terminar esse episódio extra. E assim terminar os vídeos do Resident Evil Relations 2 aqui no canal. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Dê um like ou favorito no vídeo se você gostou. Para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.